Que é o seguinte, meu irmão. Olha o que eu recebi aqui, ó. Toma. 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 Estamos falando de Transformers. Eu sou Optimus Prime. Tá caralho? Eu ganhei o Optimus Prime. Novamente. E o Optimus Primal. Tá ligado? Porque Transformers, o despertar das feras, tem essa pegada de dois... Tá ligado? De uma outra fase. Então é o seguinte, o senhor João Pedro Perani me desafiou... Meu irmão, eu não vou ficar de grassejo, não. O senhor João Pedro Perani me desafiou a montar o Optimus Prime em forma de caminhão. Porque ele vem em forma de Optimus Prime. Eu sou Optimus Prime. O líder dos Autobots. Desculpa, galera. Estou viciado em imitar o Optimus Prime desde que um cara com a voz do Optimus Prime entrou no túnel do mundo. Caralho, eu não consigo abrir? Consigo, porra. Bom, o bagulho foi o seguinte. Eu recebi o Optimus. Ó, vou fazer merda, hein? Ó. Eu recebi as mensagens... Ah, dá pra tirar sim. Caralho, eu sou muito burro. Eu recebi a mensagem que é tipo assim... Não é tão fácil assim montar. E aí o João Pedro Perani ficou me zaralhando falando que eu não ia conseguir, tá ligado? E isso despertou em mim um senso de competitividade. Vocês sabem como é, né? Eu fiquei tentado a conseguir o objetivo. Então o bagulho é o seguinte. Beleza, né? Até aqui tudo bem. Tá ligado? Só que o bagulho é o seguinte. Eu não vou ler manual, não vou ver porra nenhuma. Pô, não é preciso. Isso aqui eu vou fazer em cinco segundos, cara. O que eu vou fazer em cinco segundos, irmão? Tu vai quebrar? Cala a boca, invejoso. Pô, papo reto. Olha só, irmão. Deixa eu te contar uma parada. Invejosos não passarão, tá? Invejosos não passarão. Sossega. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, corre, cara. Para, ó. Calma. Essa aqui é a frente... É a frente dele, tá ligado? Já, ó. Passo um. Passo um. Passo um é o seguinte. Ó. Cabeça. Já foi pro caralho. Porra, não? Ó. Assim. 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 Repare. Vamos lá. Assim. Olha o Adi, filha da... Bota a cabeça pra dentro. Bota. Bote. Então. É... Agora... Ah. Bom. A cabeça... A gente pensa depois, tá? Todo respeito, é claro. O negócio aqui é o seguinte, irmão. Eu tenho um caminhão. Opa! Ué. O bagulho não fica... Tá bom. É. Mano. Ficou aí, gente. Pera aí, galera. O que eu tinha combinado com o senhor João Pedro Peroni é o seguinte. Como na minha cabeça era muito fácil... Como na minha cabeça era muito fácil montar o boneco, com todo respeito, novamente. Eu ia montar o boneco. Eu ia... Opa! Ó. Ei. Ó. Galera. Galera. Invejoso. É assim, é assim, é assim. Ih, 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 ih. Ué. Não. Ué. Ih, fiz merda. Calma. Calma, calma. Shhh. Cala a boca. Calma, galera. Meu Deus do céu. Calma. Calma. Aí, aqui... A gente já vai... Ó, ó, ó. Vai. Ó. Ó, ó. Vai. O que é que tu fez? Não, calma, irmão. Tá tudo sob controle. Ó. Irmão, deixa eu te contar uma história. Deixa eu te falar uma coisa. Não, tá errado. Calma. Calma. Não fala nada ainda, Casimiro. Cala a tua boca. Cala a tua boca. Calma, galera. Calma. Que Optimus Prime faria nessa situação, tá ligado? O líder dos Autobots. Calma. Pô, mano. Que isso? Isso aqui é pra criança, Pedro? Ele tá na caixa... É pra maiores de seis anos, moleque. Eu tô quebrando a cabeça aqui, velho. Calma. 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 Eu sou Optimus Prime. O líder dos Autobots. Essa roda aqui que eu não tô entendendo, Optimus. Me ajuda. Me ajuda, Optimus. Opa, 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 opa. Pera, 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 pera. Peguei, peguei a visão, peguei a visão. Peguei a visão, peguei a visão. Eu vou quebrar. Sem querer, mas eu vou quebrar. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Não. Agora, mano, juro. Virou uma questão de honra. Ó. A roda vem pra baixo. O Optimus Prime. A roda do Optimus Prime vem pra baixo. Aí, aqui... Ai, meu Deus. Deus. Aí, aqui... Ele vem... Encaixa... Aqui, aqui... É, 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 é. Nossa, ficou uma bosta. Fiz merda. Galera, voltando. Calma. Tem que entender. O Optimus Prime, ele não é só um boneco, né, galera? É um estilo de vida. Pô, o bagulho tem que ser gênio da montagem. Mas eu vou conseguir. Ah, eu vou. Galera, eu peço perdão aí a todo mundo, tá ligado? Que tava só esperando esse vídeo. Fudeu. Não, não quebrei. Uh! Que susto. Chegou de quebrado. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Quando tudo parece estar perdido, é aí que a gente arruma a solução. Tá ligado? Ó. Aqui. Aqui é isso aqui. Tá ligado? Aqui é aqui. Pô, moleque, esse pezinho... Tô achando que ele sai de lugar, mano. Eu tô com medo de quebrar. Calma. Vamos do zero. Apelou? Vamos do zero. Vamos do zero. Vamos do zero. Vamos do zero. Começa mal, termina mal, tá ligado? Eu não gosto das coisas mal feitas. Vamos lá. Pro passo zero. O líder dos Autobots. Tá ligado? Vai sair o próximo Transformers. Eu vou estar nessa aqui ainda. Agora eu não consigo nem desmontar mais o bicho. Tá. Beleza, galera. Bom. Galera, eu acabei de abrir. E esse aqui é o Optimus Prime. Tá? Só que vocês sabem que o Optimus Prime é um caminhão. Então, eu vou montar aqui o Optimus Prime. Pra vocês darem uma olhada como é que ele é foda. Ó. Tem que olhar o Vision aqui rapidinho. Ó. Beleza. 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 Começamos por trás dessa vez. Pra vocês verem como é que é fácil de montar. Perfeito. Comentário. Pra vocês verem como é que é fácil de montar, galera. Olha só. Que tranquilidade que é pra você montar esse Optimus Prime aqui. Porra, do filmaço. Será que ele precisa virar? Será que ele precisa virar carro mesmo? Pô, a gente tá vivendo numa época, cara. Porra, de... Galera entendendo que às vezes não é a solução, não é o carro. Às vezes a solução pode ser... É só uma questão... Porra, de você ser um robô gigante. Porra, de você ser um robô gigante... Porra, porra, porra. Calma, calma, galera. Calma. Porque agora... 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 Berimbolou. Agora berimbolou. Agora eu vivi mesmo. Calma. Calma. É que parece um cubo mágico. O bagulho parece um cubo mágico. Pior que quando falaram pra mim... Pô, Calmeiro, caralho. Não é tão fácil assim quanto você tá achando. Porra. Mas eu falei... Não, tá tranquilo, mano. Eu tiro de letra. Não ficou legal. Ficou. Eu sou... Optimus Prime, porra. O líder do... O líder do... O líder dos autobots! Ah, garoto, molecão. Porra, desse lado aqui ficou ruim, cara. Não vou mentir pra vocês, não. Calma. Agora ficou escaralho. Tá? Ó. Aí, porra, a gente joga aqui. Eu tô perto aqui, ó. Zoom. Pá! Eu sou Optimus Prime. O líder dos autobots. Pronto pra batalha. Tá ligado? Cadê o outro? Não, não vou montar o outro. O outro vai me dar um trabalhete do caralho. Ele conferindo a cabeça. Tá vindo aqui de carro, né? De caminhão, no caso, né? Aí, viu o perigo. Respeita, porra. Respeita mais uma do homem. O outro agora é foda, né? O outro vai ser fácil. O outro vai ser fácil. Eu vou ser rápido aqui, que é pra não tomar o tempo de vocês. Tá? O Optimus Primal, dessa vez. Optimus Primal. Tá ligado? E aí, o bagulho aqui é o seguinte. Como é que pode, né? Tá. Não. Assim não. Assim. Assim. Calma, tá tudo sob controle. Ó. Seria assim se ele estivesse fazendo aquela prancha, né? Tá ligado? Pra ficar mais forte. Só que eu não vou roubar. Aqui é muito fácil. É só você... Pelo amor de Deus, gente. Como é que é isso aqui? Respira. Caralho. Não! 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 Calma. Galera. Pera aí. Pelo amor de Deus. Tadá! E aí, aqui o bagulho é o seguinte. Apertou o botão aqui, que é... Não sei qual. Pô, acabei de apertar o botão aqui, que faz tudo sair. Do lugar. E aí, será que é porque eu tava mal montado? Mas aí, pô. Problemas à vista. Girou. Cara, eu tenho que ver qual que é o botão. Onde é que eu aperto esse botão? Aquele botão do... Do tipo assim... Eu virei astronauta! Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã. Tá ligado? É cheio de triggers. Não tô conseguindo... Galera. Eu não tô conseguindo voltar. É melhor deixar assim. E aí, a pergunta do chat foi a seguinte. Que porra de gorila é esse? Boa pergunta. Já me dá o gancho ideal... Pra mostrar o trailer pra você, garotão. Você caiu na armadilha! Transforma-se o despertar das férias. Das férias é foda. Das feras! Despertar das férias, cara. Já tô pensando nas férias, já. Caralho! Já tomei, já começa assim com ele! É a voz do homem? 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 Caralho de coi! Caralho de coi! Unicron... É a voz do homem. Caralho de coi! 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 Oh, eu pensei que eram homens! Você trouxes um homem aqui. Pô, desculpa, não tem jeito de não assistir qualquer bagulho de Transformers e não ficar igual uma criança bobada, né? Porque, tipo assim, irmão, o carro tá falando. Isso não é... Isso é colossal, pô. Tem um carro falando com o outro, pô. Tá ligado? O carro tá atirando míssil no outro, vira um robô, espanca o outro e vira um carro na sequência, pô. Acabou aí, pô. Acabou. Não tem... Vem com as quais, tá ligado? O bagulho é surreal. O carro vai... Lá, 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 lá. Rádio, tá ligado? Rádio. Rádio, do nada. Tem um gavião, mané. So, like, way bigger than a planet. Ô, rô, nem aí, mané. Caralho, atirando pra caralho. Não pode ser, pô. O que é isso? Tomou no... Tomou no meio do... Do motor? Maybe there's another way to save our home. You've never faced anything like this. Let them come. Ah! Gicho, pedi. Ach so, go. Peguei o redor. Não tem tooventé. Aleluia no the other. Calma, cababou. Não tem i Kayla, com o poison. Paulina, com o bomba. Oh! Caralho! Aí, papo reto. Breve nos cinemas o caralho. Lançou hoje o filme, quinta-feira. Pierani, pode se preparar porque a gente vai ter que ver essa brincadeira. Vai ter que ver essa brincadeira. Alô, Paramount Me deixa ver este filme em casa. Só indo no cinema, né? Se eu vou no cinema, tu também vai. Se eu vou no cinema, tu também vai. Para de palhaçadinha. Eu vou no cinema, mas tu também vai. Pierani. Estarei em São Paulo. Breve. Ah, a gente vai. Ah, eu vou, hein? Eu vou. Ó, papo reto agora. O filme lançou hoje, mano. Quinta-feira. No caso, ontem, porque hoje é sexta. Tá? Então... O bagulho é o seguinte. Se você for... Se você for, não vem aqui no chat e dá spoilerzinho pra mim, não. Na moral. Porque eu gosto e eu vou ver. Tá? Já falei pra galera. Às vezes a galera fala Caralho, Casimiro. Pô, vi um filme tal com você. Eu fui hoje ver. Eles viram robôs e são carros. É bizarro. Mané aqui. Caralho. Não, papo reto. Pô, Transformers é muito pica. Vou te falar. Tem séries de filmes que, pô, são imaculadas na minha cabeça, mané. E é desde criança o bagulho é muito pica, pô. Tá ligado? E, pô, Transformers é uma delas. O bagulho é muito pica. Pô, mano. É muito maneiro, pô. Eu, particularmente, gosto pra caralho. Eu acho que filme tem o papel esse aí, irmão. O papel de fazer distrair. Tá ligado? O papel de fazer tu se... Porra, de se pegar na história ali. O que é da diversão. Aí, papo reto. Pô, de uma verdade é essa. Tá ligado? Tô o pai da montagem perfeita dos bonecos aqui. Respeita, claro. Tá? O gorila robô não te pega? Porra. Não, irmão. Você não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Porque eu não consigo transformar ele de novo aqui no... Consegui! Não consegui! Não consegui! Agora falta só apertar o botãozinho aqui pra acabar. Caralho! Ele vira isso aqui, filhotão. Tipo assim, não é que é um... Ele não é um gorila originalmente, não. Ele é um robô, porra. Tá ligado? E ele... Porra, o bagulho é muito surreal, porra. Agora, é só fazer isso aqui, ó. Pô, é só botar aqui, ó. Ele vira. Aí, aqui. Eu vou desenvolver isso aqui. Bom, galera, é isso, hein? Até ele vai ficar assim. Voando, fazendo a prancha. Ô, Rani! Essas partes todas aí que eu passo vergonha, tu corta, tá? Não tem rádio? Tô maldoso pra caralho, mano. Toma! Sabia que eu consegui fazer de novo. Toma! Toma! Eu sou gênio, cara. Eu sou gênio. Gênio! Gênio! Ah, Casimiro. E os personagens novos? E os personagens novos? Olha quem... Olha quem que a Paramount chamou pra apresentar os personagens novos. Tá ligado? Do Transformers. O gênio. O ídolo. Cara, ele não tem condição alguma, tá ligado? Ele não tem condição alguma. Estado para mais. Ai, minha moeda. Vai, vai ele. Corre, corre. Fudeu. Vocês sabiam que o Oz está estreando o novo filme de Transformers no Sinoyman? Transformers? E o Príncipe Ouro Negro, 100% na Mendoaida, está na aérea pra apresentar pra vocês os... Porra, ele meteu um Cristiano Ronaldo. O Príncipe Ouro Negro, 100% na Mendoaida, está 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 na Mendoaida. O Príncipe Ouro Negro, 100% na Mendoaida, está 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 na Mendoaida. Estão a pensar que no filme só tem Rosbo? Não, não, não. Também tem dois humanos. Eles são os protagonistas do filme. Presta atenção. Snowa, ela e nós. E aí, Luiz, aprendeu? Ele é muito pica, mano. Vou te falar um negócio, Ruperani. Esse cara, esse cara, ele tinha que anunciar todos os filmes, pô. Ele tinha que anunciar todos os filmes, pô. Falar sempre uma... Falar sempre um anúncio, pô. Pô, porque aí simplesmente ele ganha uma... Ele ganha um palitinho e ele é lendário, pô. A verdade é essa. Inacreditável. Inacreditável.